Sai da frente e cai pro meio Sai da frente e cai pro meio Agora tá passando o bonde da tração sem feio Sai da frente e cai pro meio Sai da frente e cai pro meio Agora tá passando o bonde da tração sem feio Esse é o bonde da tração Tá tudo monitorado Deixa ele vir, tá tudo palmeado São vários anos zoando, tá sempre pegando fogo É o patrão macho e seu elenco fabuloso Esse é o bonde da tração, tá tudo monitorado Deixa ele vir, tá tudo palmeado São quinto anos zoando, tá sempre pegando fogo É o patrão macho e seu elenco fabuloso Sai da frente e cai pro meio Sai da frente e cai pro meio Agora é o quinto ano da turma da tração sem feio Sai da frente e cai pro meio Sai, calcada Sai da frente e cai pro meio Agora é o quinto ano da turma da tração sem feio Abaç3 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 Aí o quinto ano Abaç3 Abaç4